16 metros, sonho proibido 6 metros, sonho proibido 11 metros, sonho proibido Subei balões Tropical balões Mais um videozinho aí Modelado de 16 Sonho proibido Fogueteiro de urno Aquelas trepidas aqui Que o chão não é muito bom Buraco No carro aí Frajola Fogueteiro de urno Show demais rapaziada Fogueteiro de urno Ficou em pé rapaziada Lindo Fogueteiro de urno Fogueteiro de urno Bom, tá cheio aí, rapaziada Boa sorte aí pra turma toda Já já tá no alto Tá cheirando mais um junino ali, ó Pequenininho ali Botou provavelmente um Peão de 10, uma careca de 10 Show de bola Acho tropical presente, hein Só lembrando Olha o bolão pra se Intadaço, brindadão Show de bola Vou filmar lá de perto Agora A rapaziada se preparando Pra colocar a boca no junino aí, ó É chefe Sabe me dizer quantos quilos de bucha tem? 28 quilos Show, mano Show, mano Tem uma manga aqui, eu peguei o pessoal. Aí vai embora. Olha aí, vem o controle para soltar as portas. Olha aí, olha aí. Olha, dá atenção ali. É, mano, precisa dar uma saripa aqui, né? Dá uma saripa aí no barão, mano. Dá uma saripa aí no barão. 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 Deixa o bichão ir pegando agora. Não, deixa ir pegando. Pode já vir pegando a carga. Dá uma saripa aí no barão. 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 Tá subindo. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vaga devagar. Aí pegou a pedia. Vou puxar, Brejão, Brejão, deixa um pouco aí Só dá uma segurada Tá saindo Só mantém que ele tá indo, Brejão Mas não bambem a ela pra vir pra frente, não Aí, ele já tá indo, Brejão Vem andando e vem puxando pra cá Show, rapaziada, boa sorte, meu O bagulho tá pegando igual rabi, ó Neve Aí, ó, show, rapaziada, balão tá top, mano Cabeça, hein? Embaixo Já vai, tá como o guia, tá como? Segura um pouquinho só Segura um pouco Solta os guias, deixa você pegar o seu terceiro Traz os guias aqui, ó Traz os guias aqui, ó Traz os guias aqui, rapaziada Traz os guias aqui, rapaziada Traz o guia aqui, Marimbo Já vai, rapaziada Vem embora Corta o guia, corta o guia Vem andando e dá pra frente aí, pô Deixa o balão sair Sente de pneu Sente de pneu Libera, rapaziada Libera Boa, parabéns aí, ó Show Sonho proibido, é Corrigindo Galo proibido Mudava ele de 16 Show Parabéns aí, ó, turma O balão ficou lindo Parabéns, parabéns O balão ficou lindo Parabéns aí, ó